E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D. Vamos fazer um vídeo hoje mostrando sobre o painel da bateria de energia do Apache. Deixa eu carregar a missão ali para explicar melhor, apesar do título estar dizendo aí. Deixa eu carregar a missão aqui. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Deixa eu tirar esse... Não, deixa ele aqui. Aqui à nossa esquerda tem o painel de energia, onde a gente coloca a energia através da bateria para... Deixa eu dar um zoom ali. Deixa eu tirar esse monóculo da cara aqui. Ai, ai, ai! Pera aí pessoal. Pera aí, deixa eu ver esse zoom aqui. Beleza. Esse aqui é o M-S-T-R-I-G-N, painel de energia aqui do Apache. Nessa posição que ele está em off, que ele está desligado. Na posição bat, é a posição da bateria que a gente liga para ligar o Apache. E esse aqui deve ser... Não, deve ser não. Eu traduzi qual que era o nome. Monitor de energia externa. Você coloca ele nessa posição aqui. Dá para vocês verem aí com a setinha, né pessoal? Eu vou colocar uma seta bem grande aqui, porque está difícil, né? Você coloca ele nessa posição aqui, para aquele caboclo ali conectar a energia externa. Aí você não gasta a bateria aqui. Copiou? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou simular aqui, como se eu estivesse usando só a bateria. E mais ou menos 60 segundos depois, ou seja, depois de uma hora a bateria... Vai para a cocô, já parceiro. É lógico que eu vou acelerar o vídeo aqui, para vocês não ficarem só me xingando aí, né? Pera aí, eu vou ligar a bateria aqui. Na posição de uso. Aqui, ó. Beleza? Olha o relógio aqui, é. 13 e... 13 e alguns segundos, né? Deixa eu ver o que eu preciso ligar aqui. Não, 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 não. Só a bateria mesmo. A ideia é ver em quanto tempo ela vai acabar ali. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pera aí, deixa eu travar o trequinho aqui. Pera aí. Dá para vocês verem aí? Ó. Beleza. Travei o trequinho. Eu vou acelerar o vídeo aqui, mas fica olhando aqui no painel. Uma hora depois, essa bateria vai para a cocô. E acompanha aí. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Beleza. 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 Deu para ver aí, pessoal? Lá se foi a bateria, né? Fazer o que, né? Beleza. E aí, o que você faz? Pera aí. O relógio aqui está marcando 17 horas. Ou seja, mais ou menos 60 minutos depois, você ligou a bateria. E a bateria foi para a cocô. E aí, a bateria foi para a cocô. É, parceiro. A vida não é fácil, não. Vamos resolver isso aqui para você. Apesar do mecânico estar lá fora te xingando para ter gastado toda a bateria. Pera aí. Só regular um negócio aqui. Agora sim. Vamos fazer o vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma colinha aqui porque esses botões aqui é cheio de frescor. Esse aqui é tudo no máximo. Ai, ai, ai. Pera aí. No máximo. No máximo. No máximo. No máximo. Esse aqui também. Esse aqui liga. Esse aqui é no meio. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, você vai colocar no máximo. Pera aí, pessoal. O trekin está me entregando aqui. Pera aí. Ah, esse aqui, esse aqui. Beleza. Vamos tentar de novo. Meu cara está te xingando lá. Ele está te xingando lá. Você acabou com a bateria. Eu fiz. Mané. Pera aí, pessoal. Resolveu isso aqui. Fazer o quê, né? Monitor de energia, Estela. Vamos colocar aqui. Nessa posição. O rádio já está prontinho. Você vai pedir para ele conectar a energia aqui, certo? Ó, conecta aí. Conecta aí com o negócio aqui. A bateria riou, né? A riou, né? Vou colocar no relatório. Deixa eu ver aqui. Aí você vai lá no rádio interno, que ainda está complicado esse tempo de rádio aqui. Então, vai ter de ser o rádio não oficial aqui. Deixa eu ver aqui. É F8. F2, que é a energia externa, né? E manda ele conectar. On. Beleza. Deixa ele conectar lá. Agora sim. Agora sim. Nós temos energia, né? Fazer o quê, né? Deu para pegar aí, pessoal? É lógico que você não vai ficar durante uma hora com a bateria ligada aqui. E, geralmente, se vocês vão fazer isso, é quando faz plano de voo, né? Porque você não vai chegar aqui e ligar a aeronave e vai fazer plano de voo com o motor ligado, né? A gasolina, ou o combustível está rolando, né? Então, geralmente, você chega aqui e pede ele para conectar ali. Liga a energia e faz seu plano de voo. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre o plano de voo, assim. Na verdade, eu vou criar a rota no editor e depois eu faço algumas coisinhas aqui para ter uma noção. Bom, copiou aí, pessoal? Deu para pegar uma instruçãozinha aqui? Depois, agora, é só dar partidas. Você vê o APU pegar aqui? Não, não. Espera aí. Só fazer como manda o figurino aqui. Espera aí. Só lembrar aqui... Espera aí. Deixa eu pegar a frequência dessa base aqui. Aí eu já aproveito e dou uma olhada no rádio aqui. Frequência. Qual é a frequência aqui? É... 122. Beleza. É... Comunicação. Manual. VHF. Frequência 122. É... Só pode... É... Não precisa colocar o resto dos dígitos, não. Viu? Já peguei o macete aqui. Beleza. Deixa eu ver se o rádio está funcionando aqui. ATC. A base aqui é H3. Requer estar... Vamos ver se ele está ok lá. Beleza. Aí, vamos ver se está funcionando. Beleza, hein? Agora só dá o... Só termina o resto aqui. Deu para pegar aí, pessoal? O vídeo era sobre isso mesmo. Só o painel de energia aqui. É... Vou tentar fazer outro vídeo aí. Não esquece de assinar o canal. E não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. D-C-S-Word H64D Painel de Energia Monitor de Energia Externa. Vai que você vacila aí. Valeu! Fui! 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 Obrigado.